Por que que você acha que, eu tenho uma visão sobre isso, mas qual que é a sua visão? Por que que você acha que, hoje melhorou muito em alguns lugares, mas por que que o pessoal não queria que o músico profissional, o músico da igreja se profissionalizasse, fosse estudar e fosse... Os irmãos não deixam de ter razão no argumento que eles usavam, que o profissional dava problema na igreja, e dava mesmo. Por que? A igreja sempre foi músico simples, aprenderam o básico, alguns tinham condições, acabavam aprendendo um pouquinho mais, mas na maioria, na grande maioria, a gente trabalhava na roça, ia aprender o suficiente. Do jeito que o outro já tinha aprendido. E o que acontecia? Vem por acaso um profissional no meio desse aí, por acaso ele mudou, está ali, e vai fazer o comum daquele lugar. Ele bate de frente com o encarregado o tempo todo, bate de frente com os músicos que estão ali. Ele começa a exigir do músico que seja igual a ele, entendeu? Ele não percebeu que ele teve todas as condições do mundo para ser o que ele era. E aí ele começa a cobrar como se o outro tivesse a mesma condição que ele. Então isso causou uma série de problemas no meio da orquestra. E por isso aí a gente teve uma série de problemas de não aceitação do profissional no meio da orquestra, entendeu? Foi por isso, infelizmente. E um pouco também, às vezes, de... Concordo, né? Eu entendo isso daí, porque realmente tem, né? A gente está falando de ego e músico. Meu Deus do céu, né? O artista é o artista. É ego puro. O violinista, então? Eu falo que o violinista é o top, né? Mas será que também não tinha alguma coisa assim de... Pô, nós vamos deixar esse cara vir aqui e aí, de repente, todo mundo vai ver que a gente que está aqui não está sabendo nada? Pois é. Modo de dizer, né? Claro, não é que não sabe nada. Eu acredito que isso poderia acontecer. Sim, poderia sim. Mas é uma coisa que poderia ser controlada, né? Depende da forma como você transmite a informação, né? Porque, às vezes, eu posso ser um líder tendo doutores ao meu lado, trabalhando comigo. Mas não é o cargo, o conhecimento dela, a pós-graduação dele que faz dele um conhecedor de tudo aquilo que eu estou falando. Mas eles me aceitam ali porque eles sabem que eu consigo determinar o caminho que a gente tem que seguir. E eles concordam com aquele caminho. Agora, na igreja, às vezes, falta passar essa informação. Tudo para nós é proibido. Só tem proibição. Não tem nada que explique, olha, nós não vamos deixar de fazer isso aqui, porque isso aqui vai nos fazer isso, isso, isso aqui de mal, né? Tem um lado positivo, sim. Todas as coisas têm um lado positivo e um lado negativo. Então explica. Olha, positivamente, o que nos traz isso aqui? Traz isso, 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 isso. Negativamente, o que traz? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então nós vamos fazer baseado no nosso lado positivo e usar o positivo. E vamos cuidar. E vamos cuidar para evitar o que faz mal para a gente. Não é, não é, simplesmente fala assim, não pode. Então, ah, por que o músico não pode? Bom, o músico vai tocar em igreja, em outras religiões. O músico vai fazer trabalhos que a igreja não permite, não condiz com a doutrina. Por exemplo, eu vou tocar numa procissão, a igreja, para nós, procissão não é uma coisa boa para nós. Então, se eu vou tocar numa procissão, procissão, eu estou indo de minha própria vontade e isso não é interessante. Então, explica, olha, a gente deve evitar esse tipo de coisa. Quer ser músico? Escolha bem o lado de músico, vê o lado que procede, bom para você. Evita estar em confronto com a doutrina, entendeu? Mas não, não é dito isso, só fala que proíbe.